Nossa equipe voltou à Rua Maria Júlia da Silva, antiga Rua 5, no bairro Conjunto Sir, e registrou essas imagens. Parte da estrutura do prédio permanece comprometida e preocupa os moradores ao redor. Ainda existem muitos escombros no local. Moradores vizinhos foram retirados das residências que foram interditadas pelo risco de serem atingidas. Segundo a Defesa Civil, é elaborado um relatório de vistoria técnica que será encaminhado à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, bem como à fiscalização de obras para que adotem as medidas necessárias. Sob a responsabilidade do dono do imóvel, ele também foi informado para que proceda com a demolição total e também a limpeza do local.